Um trecho de 936 quilômetros na BR-040, concedida no ano passado à iniciativa privada, já conta com o serviço de atendimento ao usuário. Motoristas e passageiros que passam por lá já têm à disposição 24 horas por dia, serviços de socorro mecânico e atendimento médico de emergência. O benefício é uma das obrigações que a empresa tem que cumprir antes de começar a cobrar o pedágio. Quem pega a BR-040 entre as cidades de Brasília e Juiz de Fora, em Minas Gerais, vai encontrar agora essas casinhas amarelas, onde funciona o posto de atendimento aos viajantes. Esses locais oferecem diversos serviços. Aqui, o motorista pode parar para usar banheiros e fraudário e até mesmo buscar informações úteis para a viagem. Com esse computador aqui, o viajante pode acessar informações como telefones úteis, localização e onde estão os hotéis e hospitais mais próximos na região. E por meio deste botão aqui, ele fala diretamente com o serviço de atendimento ao cliente e pode pedir serviços de emergência médica ou mecânica e também informar sobre acidentes na pista. No total, são 21 postos como esse, instalados ao longo dos 936 quilômetros da rodovia. Com o serviço de atendimento ao usuário já em operação, o viajante conta também com ambulâncias equipadas, guinchos, caminhões-pipa para combate de incêndios e veículos especiais para recolher animais na pista. Tudo é de graça e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses serviços são uma das obrigações que as empresas concessionárias devem cumprir antes de começar a cobrar pedágio, junto com a troca de placas de sinalização, tapamento de buracos e capina às margens da rodovia. Todas as outras quatro rodovias federais concedidas à iniciativa privada já contam com o serviço de atendimento ao usuário. Antes de começarem a cobrar pedágio, as empresas também precisam duplicar pelo menos 10% do total das rodovias previstas em contrato. Todas começaram já esse atendimento e está na parte agora mais complexa da obra, que é a duplicação, mas todas estão dentro do prazo, estão fazendo as duplicações e a nossa previsão é de que isso comece a ter o retorno para a sociedade dos 10% pronto no início do ano que vem já. Os serviços e as obras vão ajudar na redução de acidentes. Esses contratos de concessão, ele tem um mecanismo de redução de acidentes, de metas que as concessionárias têm que atingir. E essas metas, elas geram uma competição entre todas essas concessionárias e aquelas que forem melhores nessas metas podem até ter um pequeno acréscimo na tarifa para incentivo disso, porque o nosso objetivo é reduzir acidente e reduzir acidente grave na rodovia. Quem passa pela BR-040 aprova os serviços. Isso é bom, né? Ajuda a gente. Igual a gente, como eu trabalho para cá, o carro quebra muito e você não acha oficina, isso aí vai ser ótimo, muito bom para o pessoal, para a população, né? Acho que vai ajudar muito. De ver se você está na estrada, o carro quebra, não tem como você ter socorro, né? Já aconteceu comigo. Aí é uma coisa, mais uma coisa boa, né? Para a sociedade, para a comunidade. Em caso de dúvidas ou para solicitar atendimento, o viajante da BR-040 pode ligar para o telefone 0800 040 0040.